Estamos começando agora o programa Brasilidade, idade, idade, a culinária melhor com o chefe Moisés Diniz e a ajudante Andressa. Tô fazendo o possível, só que isso é coisa de câmera. Então hoje vamos fazer o que hoje, chefe Moisés? Omelete de vagem. De vagem, Ina. Eu boto escolhido dessa família. Eu já escolhi a roxane da história da revista. Roxane. Aqui é um espaço interativo onde a gente faz a culinária. A gente prepara todos os alimentos, mas também a gente brinca. A gente curte. Eu não consigo falar, Andressa, se eu gravar aí vai ficar feio. Não sei, eu tô mostrando a comida. Primeiro ele preparou os cubinhos aqui de tomate. A gente não sabe que tipo de alimento é. Se ele cortou em cubinhos é porque é pra poder cozinhar os alimentos, pra poder dar sabor, não é isso? É. Agora, se eu tivesse... Tem nada a ver, mas é. Quando bota pequenininho pra colocar tipo na água, pra cozinhar? Muito obrigada. Fala lá minha vó, o rato. Tá gravando você e ela, Moisés. Tá gravando você e ela, Moisés. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou bater os ovos. Estou parando. Na verdade, isso aqui não é um programa, né? Minha vó tá aproveitando que Moisés tá aqui e pediu pra ele ajudar ela. Ainda bem que pode, né? Porque eu tô gravando a senhora de costas Vou apagar e vou colocar isso no lugar Se não apagar, eu vou apagar Depois aí tira tudo Vou temperar a vagem com alho A vagina O que tá fazendo agora? Peraí, 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 o que tá fazendo agora? Vou rechear E vou fazer Eu vou botar um tempero que eu tenho aí É tempero completo mesmo, pelo amor de Deus É tempero completo mesmo Eu tenho uma cebola Vou cortar cebola, cortar alho Cadê o alho? Ah, o alho tá ali Mas eu não gosto não Essa faga tá ruim É a sua faga mesmo? É a minha Fica molesto Aqui é um dente de alho Eu vou fazer a coisa A senhora tá planejando fazer o que, vô? Muito obrigada A cebola É claro que a câmera é boa porque é high definition, cara É, só quero que você tire eu do cabelo É por isso que eu tô batendo pra baixo pra ver o alimento somente A senhora no vidro só apareceu de costas Não, tá aparecendo A empregada não é A empregada não é Mas a casa da empregada, então Não, não é empreghete Não, não é empreghete Eu não sou de empreghete Pega o dia de preguete Pega o sete quinta Semana Eu vou passar esse vídeo pro meu Ai, 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 ai Então bota em preguete aí que eu canto Vai Ai, 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 ai Assim você é na taça Eu não quero isso não Eu não quero isso não Eu canto outra coisa Eu canto assim Ela canta Eu canto aquela que eu tava cantando Nesta parte aí Quando eu Não Eu tava cantando outra coisa Durante muito tempo em sua vida Eu vou ouvir Humilha a diosa O ronco barulhento do meu carro A calça A velha calça desbotada Ou coisa assim Eu tava cantando nesta parte aí Durante muito tempo você vai Lembrar disso Aí eu canto essa Eu canto essa Você pode tirar pra ouvir E eu tiro da cabeça Isso aqui Vai ficar lindo Vem? Canta aí, vovó Já tiraram a cabeça Você não, vovó Minha voz tá com lift no cabelo Nossa senhora Me dá a mão Cuida do meu cabelo Na minha vida Assim Tá bagunçado Tá bagunçado, vovó Assim Aí Pra fazer qualquer um Desliga aquilo lá e toca Me dá a mão Dá um pouco O ar que tem Al que tem menos ainda Renobrece o coração Faz sua alma Me dá mais linda Fica sempre Um pouco de perfume Nas mãos que oferecem Rosas Nas mãos que podem ser Generosas Dá um pouco do que tem Al que tem menos ainda Enobrece o coração Faz sua alma Me dá mais linda Não Mas a música Eu tô cantando Mas você conhece Ela Sabe Liga sempre Um pouco de perfume Nas mãos Que oferecem Rosas Nas mãos Que podem ser Generosa Generosa Dá um pouco do que tem Al que tem Menos ainda Enobrece o coração Faz sua alma Me dá mais linda Você vai bater Nessa alta Você tem Um pouco do que tem Um pouco do que tem Al que tem menos ainda Nas mãos Que oferecem Rosas Rosas Nas mãos que Sobem ser generosa É isso ai Amor no coração Eu não faço não porque tava fazendo o que tem Mais Amor no Coração, o Trabalho é Nobrece, para quem tem Deus no Coração. Pronto? Isso. Ai meu Deus. Bota ai para alguém, bota ai para fazer. É Moisés. Vamos ver. Você conhece essa música? Não conhece não. Agora você vai aprender a forma como é que se corta uma cebola. A brunoase. Olha ai. A brunoase, corte. A brunoase, que é um corte. É um tipo de corte. Quando é um corte, na pessoa é o que? Na pessoa é assassinar também. Tipo médico. Ah, é cirurgia. Olha, a mão você tá dando errado, minha avó. Só meu tio Caíto vai falar isso. Vamos lá, corta para o nosso. O que eu quero é isso, amiga. Mais tempo. Eu vou pegar uma vela. Vou pegar daqui do lado. que a maneira que você tá cortando fica melhor. Ainda vou tomar banho. A faca tá horrível. Acabou com o negócio. Eu vou pegar uma cebola aqui. Você tem morda, não espera? Ajudante não pode tirar onda com a cara do chefe. Deixa eu ver aqui. Então deixa eu ver a propaganda e depois eu termino. É o vídeo falando o que eu quero. Então, vou tá gravando ainda. Deixa eu ver a propaganda. Vou parar a propaganda neste momento, tá bom? Essa publicidade. Brasilidade. Brasilidade. Idade.